Oi gente, tudo bem com vocês? Olha gente, vou mostrar para vocês alguns panos de prato que eu tenho aqui, tá? Eram 9 peças, mas eu já vendi um pouco. Esse pano de prato, gente, aí tem aí o tamanho padrão, tá? Bem branquinho, bem bem feitinho. É minha sogra que faz, tá? Na máquina de costura. Olha como ficou lindinho, gente. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Olha essa estampa aqui, olha, de maçã. Achei muito lindo. É, são, acho que 6 peças que eu tenho aqui agora, no momento, tá? Olha, ela coloca os detalhinhos. Aí fica também a dica, gente. Olha, esses panos são ótimos aí para venda, tá? É, quem tem máquina de costura em casa, olha, faça que você vai vender bastante aí para esse Natal, tá? É, eu achei lindo esses modelinhos. Eu tinha aqui os parzinhos, já vendi um pouco, né? Eram os parzinhos que ela fez, de duas em duas cores. Olha esse que lindinho de moranguinho também. Olha esse que delicadinho, gente. Corujinho, olha. Esse aqui bem coloridinho. Enfim, espero que vocês tenham gostado, tá? Que servem de inspiração para vocês estarem fazendo também. E para estar tendo aí algumas encomendas ou estar vendendo também para não ter entrega, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.